Minotauro, tá mais pra um mini-touro. Fofo! Podemos ficar com ele? Silêncio, mortal insignificante! Quem me der a sua ralé e zorda de humanos? Logo, todos vocês irão se curvar ante Tibiticos, o poderoso! Poderosamente adorável, você quer dizer. Não ficar muito, amigos. Esse aí é perigoso. Relaxa, Rosinha. Criancinhas me adoram. Por que tá pulando, amiguinho? Precisa fazer xixi? Bom, agora eu preciso. Mas antes, eu irei conquistar a Terra. E com essa espada de incrível poder, eu sou o Tibitinho. Foi mal, amiguinho. Mas essa coisa é muito pontuda pra você. Como você ousa? Me dá isso aqui. Oh, adorável. Vejam, está nevando. Aí, já sei. Vamos te chamar de It pra encurtar, tá bom? Ah, você é um Itzinho fofo. Tão lindinho. Me solta, futuro prisioneiro do Injeto. Ah, hora de diversão de inverno com meu It amigo. Quer dizer, meu amigo It. Onde fica seu toalete infantil? Não, 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 não. Você quer um abraço? It mal, não tocar. Não. Ah, não, 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 não. Ah, esse fetelha não serra o que parecer. Ah, qual é, Rosinha? Temos que dar um tempo pro Itzinho. Ele é só uma criança. Então, eles acham que eu sou uma criança, não é? Então, eu serei uma criança. Ah, gente, o It usa fraldas porque ou ele está bravo ou ele vai... Ah, 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 It quer a espada dele. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, não, It, isso é muito perigoso. Tome, este é o brinquedinho de morder da minha infância. Ah, meu brinquedinho. Ah, 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 ah. Ele quer uma bola de corda. Não! Ele quer a espada dele. Tá bem, tá bem. Você pode segurar a espada. Toma aqui, amiguinho. Me dá. Mas vai ser rapidinho. Você ia se arrepender. Com essa espada de poder ininterrupto, eu sou o It Bidigo! Isso aí que é ataque de raiva. Rio, agora ele tá feliz. Tá bom, It. Hora de devolver a espada. Acabou o tempo de brincar. Prepare-se para ser conquistado pelo minotauro mais poderoso da história. Opa, ele não é criança. Você acha? Silêncio, gigantes impotentes. Acabou a hora de brincar. Agora, curvem-se ante o imperador Itibitikos. Aqui será o meu arsenal. Essa estrutura fedoreta, meu calabouço. E essa estrutura estável, o meu palácio. Não acredito que meu amiguinho se transformou num chato de galochas, entende? Eu tentar revisar você, mas não! Puxa minhas cobertas, mamãe. Estou com frio. Esquicho tá entrando em hibernação. Nós ter que esquentar vocês ou não vai sobreviver. Tomem. Vocês vão precisar mais do que eu. Valeu, Armand. Mas o que a gente vai fazer? Vai usar isso se revezando? Não, a gente vai partilhar. Rosinha, você consegue ganhar tempo pra gente? Tudo bem. Deixar o pequeno Itibitikos e seus músculos poderosos? Eu ousar comer neve, sua pequena fedida. Se esse é o seu melhor, a minha vitória está assegurada. Ah, geladamente bom. Agora é um pequeno troco fraternal. Jetzilla, conheço Nevezilla. Ai... Ah, e eu que achei que essas coisas cheiravam mal por fora. Ah, eu gostei. Tem cheiro de aula de ginástica. Mas como você vai ficar aquecido, Armand? Dançando jazz, pulando e saltando até me tornar mais quente e vivo. Eu... Eu derrotei a fera estranha e sem pelos. É bom isso dar certo ou estamos fritos. Fritos e congelados. Vai dar certo. Contemple, MacD, o montanhoso. Enfim, um oponente de valor, mas fedido para Itibitikos. Corre, esguicho. Não, para o outro lado. Prepare-se para o grande frio. Aí, ô, porco de neve. Estamos de volta. Você está dividindo o inverno com esse menino com chifres em vez de sua irmã mais velha. Eu não sou um menino. Suzy. Você está bonita, Suzy. Eu sou o imperador. E essa carruagem de neve agora é minha. Ninguém mexe com a minha irmã mais velha, além de mim. Atacar! Prepare-se para a sua destruição. Prepare-se você para a fusão, MacD. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tem certeza que brincar de galinha com um palito de dente de gelo é boa ideia? Eu gosto de brincar com galinhas. A gente tem que trabalhar com o que tem. Agora, esguicho, pulho. Ah, toma isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.